Ei gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre esse perfil de mães que não deveriam ter tido filhos, mas tiveram porque destruíram emocionalmente os filhos. E como eu sou psicóloga, psicanalista, teóloga, economista, coach, PNL e diversas outras formações, eu aproveito todos esses saberes que eu tenho pra ajudar as pessoas que oro me procuram no Instituto Cássia Rodrigues nas formações que nós temos, ora me procura como coach, ora me procura com ajuda terapêutica, ora me procura com a ajuda da psicanálise e ora como psicóloga. Mas eu queria também ajudar vocês que nos seguem aí, muito obrigado, nós já estamos com 15 mil seguidores, obrigado, beijo pra vocês que nos seguem. Mas eu queria ajudar vocês, eu queria que vocês entendessem em primeira instância a mãe não é algo inato do sujeito, por isso que nós temos mães que tem esse comportamento narcisista. Muitas das famílias, a mulher acaba tendo filho, ora com o aspecto de prender um homem, nós estamos em 2017, ainda tem meninas que chegam até a mim falando eu vou engravidar porque meu namorado quer terminar comigo e ele ama a criança e ele vai ficar comigo. Meninas, não façam isso. Não tenham filhos com o objetivo de você prender ou de você suprir sua carência. Filhos, eles não supram a sua carência. Filhos são seres humanos que nascem, que precisam demais do amor altruísta, do amor gratidão, do amor proteção. Tanto que o Freud, na obra dele toda, ele explica que a função nutriz, que a função materna, a função de quem gera essa capacidade de amor, de aceitação, é feito por aquela pessoa que tem essa gratidão dentro dela e ela vai transbordar essa gratidão em outra pessoa. E a mãe que tem esse comportamento, que ela tem um filho, por diversos fatores, que não seja para ter um filho para ela passar mais amor, esse filho vai ter uma mãe narcisista, que é aquela mãe que tem total ausência de empatia, é a mãe que pensa só nela, é a mãe que tem um comportamento abusivo, é a mãe que tem um comportamento de destruir emocionalmente o filho porque ela não dá conta de enxergar que o filho é um ser que precisa dela. Nós temos feito essa série de vídeos sobre mães narcisistas e eu tenho gostado muito de cada comentário que eu leio. Como tem mulheres e homens que foram criados por mães abusivas, por mães com ausência de proteção, mães que só pensavam nela, mães que só pensavam no aspecto primordial da dor dela. E essas mães, elas têm muita dificuldade em relacionamentos, seja relacionamentos no trabalho, seja relacionamento com matrimônio, no casamento, seja relacionamento com os filhos, seja relacionamento na família. São pessoas que têm essa dificuldade, mas elas têm aquela película de superficialidade. Porque no primeiro momento, elas vendem até que elas são educadas, porque elas têm o perfil manipulador. Elas têm aquela característica de tentar seduzir as pessoas porque elas sabem que elas são vazias delas mesmo. Então, como elas são vazias delas mesmo, elas querem prender as pessoas pelo aspecto psicológico. Elas querem prender manipulando as pessoas para que as pessoas fiquem presas a elas e tenham até dependência emocional delas. E elas, quando essas filhas crescem e vão se soltando dessa amarra, porque a mãe narcisista cria uma amarra, que é colocado, elas não dão conta. Então, elas descaracterizam muito. Elas falam para a filha algo muito dolorido, que destrói emocionalmente as filhas. E essas filhas, que são criadas por mães narcisistas, eu não digo que você tem que se afastar fisicamente, mas você tem que aprender a se afastar emocionalmente, que é o mais difícil. Se afastar emocionalmente da pessoa, você não precisa tirá-la de perto de você. Você precisa tirá-la de perto da sua mente, do seu psiquismo, da sua emoção. Porque quando essas mães vêm e falam as coisas, você tem que ter certeza de quem você é. E você, como não foi criado numa família que gerou autoestima em você, você não consegue entender isso, porque você acredita, porque foi a primeira pessoa que estava perto de você. Então, são aqueles amores abusivos, aqueles amores que batem, que destroem, que criticam. E você pensa que isso é uma forma de amor. Muitas das filhas que foram criadas por mães abusivas, elas acabam buscando relacionamentos de homens, ou se ela tem um relacionamento homossexual, de outras mulheres, que vão também destruí-las emocionalmente. Então, o ciclo da auto-sabotagem se repete durante muito tempo. Mas a gente tem que entender que perfil de seres humanos narcisistas são aqueles seres humanos que pararam na fase, antes de chegar na fase genital, que é a fase da puberdade. Eles não conseguiram ultrapassar. Eles estão ainda enamorados deles mesmos. Eles ainda acham que eles são as pessoas mais importantes. Quando a gente é criança, é normal você ser assim. Tanto que o Piaget falou disso, o Freud falou disso, do comportamento narcisista, que é normal. O Freud, na obra dele, ele pega sempre emprestado alguns mitos da filosofia, pra explicar isso. Mas quando cresce, a pessoa tem que deixar de ter esse comportamento narcisista. Você já tem que ter o amor voltado pro outro. Por isso que a fase genital explica isso. Que o seu amor tem que ser no outro. Você tem que ter autoestima, você tem que ter afeto, mas você tem que ter o amor altruísta, o amor generoso, o amor doador. Tem muitos autores que escreveram sobre isso. E eu gostaria que você, se você tem oportunidade, já se tem em outros vídeos, mas eu tenho um livro que chama O Narcisista, do Alexandre Lauro. Um bioenergético, que também tem um olhar psicanalítico. E eu queria que você comprasse, pra você ler O Narcisista. Talvez você não ache ele mais em livrarias, mas você pode achar em cebos. Ele é muito bom, porque o Alexandre Lauro, ele vai explicando como você se desvencilhar, desse perfil narcisista, que às vezes acomete você. E as filhas que foram criadas por mães narcisistas, elas têm uma tendência de buscar relacionamentos, não só de parceiros emocionais, mas até de amizade. Elas têm aquele ciclo da auto-sabotagem, que como a forma que ela aprendeu de amar foi uma forma destruidora, ela vai buscar o resto da vida. A gente tem que lembrar que o ser humano, ele fica naquele complexo de édipo, que é a função paterna, função materna e ele. A menina, ela precisa se relacionar com o pai e com a mãe, pra criar novos relacionamentos quando ela crescer. E o menino também. As mães narcisistas, elas se apoderam, primeiro do menino, porque ela cria um enamoramento com ela e ela fica presa nesse menino e não deixa o menino construir uma relação com o pai. Porque ela quer punir as pessoas que estão com ela. E as meninas, ela tem amor destruído. Mesmo que seja aquela que ela protege, ela protege porque ela sabe que ela precisa de alguém pra proteger ela. Ela não tá protegendo pensando na filha, ela tá protegendo pensando nela. E essa é a questão muito séria. São mulheres abusivas, são mulheres que têm uma destruição emocional, são mulheres que não têm capacidade de se relacionar, são mulheres ciumentas, são mulheres que não aceitam perder, são mulheres vingativas, são mulheres rancorosas. No outro vídeo que eu postei, na descrição, tem os tópicos. Todos os tópicos de mulheres que são narcisistas. Aí alguém pode vir comentar, falar, eu não concordo, eu tenho com esse, minha mãe é narcisista, mas ela não tem esse ou esse. Não tem que ter todos. Tem que ter mais de 10. Se você tem uma mãe que tem mais de 10 daquelas características, eu citei mais de 30. Você olha e vê, porque de repente sua mãe pode ser narcisista. Meninas e meninos, pelo amor de Deus, não tem que ter todos, mas se tem a grande maioria, são mães narcisistas. Não entra nessa de você ficar querendo aplacar sua mãe, falar, não, ela não é narcisista, porque ela não tem esse ou esse. Você, se você tem uma capacidade racional de entender, você aprende, não se desvencilhar da mãe fisicamente, porque às vezes você precisa cuidar, essa mãe já está envelhecida, você precisa cuidar. Não adianta você ficar punindo, porque punindo não vai resolver nada. O amor se cura quando você dá conta de conviver e não sentir mais. E eu digo o seguinte, não coloque sua mãe numa casa de repouso. Tenta conviver com ela, mesmo se ela continuar narcisista. Porque se você se cura fazendo análise, fazendo psicoterapia, fazendo terapia, você dá conta de conviver adulta com a mãe narcisista. E quando você está no estado criança, e você foi narcisista, procure uma tia, uma cunhada, uma prima, se identifique com alguma mulher, que aí pode ser que você construa sua autoestima. Essa é a dica de hoje, falando mais sobre mães narcisistas. Obrigado porque você está nos seguindo, 15.500 seguidores já. Eu fico encantada. Quando eu entro no canal de YouTube para gravar um vídeo, e eu vou, eu dou uma olhada nos comentários, e eu vejo que a gente já está com 15.500 seguidores. Muito obrigada. Quisar esse canal seja tão grande para todas as pessoas serem atingidas por esses vídeos que eu gravo com tanto amor, com tanto carinho, para vocês aprenderem. Algo que às vezes não sai do banco de faculdade, fica muito centrado nesse saber científico, porque infelizmente os meus colegas da minha área, eles gostam de passar as coisas com muita dificuldade. E eu tento passar de uma forma bem simples. Eu tento estudar e passar de uma forma simples. Para que você possa entender e você possa ensinar outras pessoas. Porque esse é o verdadeiro papel do mestre. Mestre não é aquele que faz mestrado e fica preso no banco de faculdade. Mestre é aquele que tem o método socrático, que coloca as pessoas para pensarem. O melhor mestre é o mestre que usa o método socrático. Eu sou muito apaixonada por Jesus Cristo. E ele era um grande homem, o divisor do nosso tempo ocidental, e ele simplesmente usava o método socrático. Ele devolvia para as pessoas pensarem o que estava dentro delas. porque a pergunta é muito mais importante do que a resposta. Então, por favor, pense em como anda a sua vida e modifique a sua vida. Porque hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas. É hoje que você pode mudar a sua vida. Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.